Música 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 Não sei tocar, não sei dar Atenção 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 Deu amor Na frente e sul Eu tô na cor, eu tô na rua, tô na rua pra te ver Eu tô no frente, tô no carente, tô no timo por você Eu tô na cor, eu tô na rua, tô na rua Só me pensar Quero te dar, eu te dar, eu te amar E se, na beira da brega, eu te amar